E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Ganho de volta para mais uma incrível jornada de Resident Evil 7. Estamos prestes a participar do joguinho do Lucas. O Lucas está botando a gente em um joguinho, olha lá, jogos mortais, né? Na qual ele faz uma gincana aí, da qual a gente tem que se dar mal no fim. E a gente vai procurar manter nossa cabeça, manter esses vivos, né? E frustrar aí os planos do Lucas, é isso que vai acontecer daqui pra frente. Eu já estou me armando até os dentes aqui, porque eu estou vendo que estou gastando muita munição. E eu vou botar a bereta também dessa vez, porque essa parte que a gente vai explorar aí, vocês vão entender. Lá eu vou falar porque que eu estou com a beretinha comum lá, sabe? Até porque, cara, os inimigos estão esquivando muito do estilo que eu estou mandando com aquela super bereta lá do Albert Wesker. A arma do Wesker. Não que a arma seja ruim, não é ruim, cara, mas... Tipo, complicado, cara. Tem que saber a hora certa de usar ela. A gente vai estar usando aqui agora os cartões ou placas de vídeo, né? Parece até umas placas de vídeo. Não vai usar não, filho. Então você é daí, né, não? O formato não corresponde. Como assim, gente? Vocês estão loucos? Eu, hein? Eu saiba esses itens são daí, cara. É nesse portão aí que tem que usar. Uma das duas. Ah, então eu vou tentar a outra. Ah, tá, pô. E eu, hein? Que bugagem, mano. Aí, a gente vai entrar agora no parque dos horrores do... Do Lucas. E vamos derrubar esse circo em cima dele. Acabar com essa bobeira aí. Olha como é que o... O ambiente está com... Até um pouco de cara de cyberpunk, né? E um televisor. Só faltou um videogame ali pra mim jogar. Eu vou ter que me assentar... E assistir, né? A apresentada do Lucas. O que é 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 Não, Ethan, isso não é especial. Isso, isso aqui, é especial. Você vê, Ethan, não todo mundo quer voltar para o que as coisas foram. Então, ele é um estúpido. Ele não entende que eu não quero voltar para o que as coisas foram antes de vocês. Não, ninguém quer voltar para o tempo. Então, Ethan, Ethan, você pode ir lá. Você pode ir lá dentro da filha, rota casa. Você tá procurando aqueles ingredientes, mas você não vai encontrar uma coisa, Ethan. Você vai ter que ser? Oh, baby. Você vai ter que virar com a mim. Você hear? O que você quer dizer? F***! Eu juro que eu escutei passos, cara Eu sei que daqui pra frente a gente vai ter que ter todo o cuidado do mundo Porque o Lucas plantou umas bombas aí no meio do caminho, entendeu? Olha ali, ó Isso daqui vai lembrar muito Metal Gear Solid de Missão Incursiva Olha ali, o fiozinho ali, ó Olha, isso eu meto as caras ali Explode na minha cara Daqui pra frente agora vai ter muita parte assim, sabe? Agora mais que nunca a gente não vai poder correr Agora o problema é inimigos Agora o problema é essas bombas aí de fechinho que o Lucas plantou aí Sem vergonha, mano Por isso que eu tô vindo com essa bilhetinha, entendeu? Ah, eu acho bom vir mesmo a munição pra ela Olha uma linha ali, cara Atravessando de ponta a ponta Caraca Agora aqui eu vou ter que passar Agachado, né? Depois explodir ela Ela ali Tem que ter todo o cuidado, cara Apesar que eu já fui atingido por uma bomba Olha aqui, ó Na minha frente, mano Olha ali Olha lá Atrás da lua lá, ó Eu já fui atingido por essas bombas Ela não mata não, mas causa um Um dano bom, mano Não é bom ficar perdendo energia de bobeira assim, não Aqui não parece ter, não Não é possível, cara Vamos lá, Ita Até esses caixotes aí É preferível daqui pra frente Eu arrebentar eles no tiro Entendeu? Aí a munição de 12 Vai ter que começar a recuperar minhas Minhas balas, mano Que daqui a pouco acho que eu vou enfrentar a boss aí O próprio Lucas daqui a pouco, né? Vamos afastar aqui Que essa caixa Acho que tem uma bomba nela Perfeito O que que eu tenho contra a caixote? O cara é um coringa mesmo na vida, né? O cara é bem nojentinho esse Lucas Aqui eu já vi a linha ali Já caguetou já Antes eu vou vir pra cá Não tem nada, né? Só um corredor vazio Opa Dá pra me atirar aqui Fala alguma coisa, Lucas Nada Nota você dá O jogo tá acabando Pra você Bom Acho que não tem necessidade de eu mexer nesse caixote ainda Agora sim Eu tenho a impressão Opa Olha seu pico ali, ó Caraca, meu Eu tava pressentindo que tinha algo pra acontecer Agora, quanto aquela senha ali Eu tenho a impressão que ela muda Ela não fica sendo sempre a mesma, entendeu? Não é a mesma Duvido, cara Que pra conseguir ela Eu tenho que passar por muitos desafios, cara É, não adianta Toda a caixa eu vou Vou arrequentar no tiro Olha lá, tá vendo? Não dá pra contar não, cara Eu saí dando facada nessas caixas Assim, a torta é direito, não Agora eu vou equipar essa arma aqui Que eu acho que vai vir um inimigo aqui no corredor Não, né? Não sei não Aqui é de onde eu vim Aqui andando devagarzinho Pode ter mais bomba aí no caminho Eu acho que aqui vai ter Cara, eu lembro que aqui tinha, mano Bomba aqui, mano Como é que eu não tô vendo ainda? Isso não me agrada Ali, ó Não! Aí eu jogo sus, cara Me prendendo, porra Porra, o mal deles é que eles prendem, cara Pra pessoa não passar, mano Ó o roubo Levanta Sorte, hein Muita sorte eu dei agora Pô, dá maior raiva desses bichos Que aí estão Estão levando muito sufoco pro meu lado, mano Estão dando muito trabalho Estão virando boss já nesse jogo esses caras aí Ó, tem uma linha passando ali Então vou ter que passar baixado É o jeito Frustrei os planos do Lucas De certa forma Ó, mas cadê a bomba que eu não tô vendo? Vamos ter companhia já aí Aí, ó Aí eles desviam, né Certeza é isso Entregado com aquele fio ali, cara Como eu tô achando Aê, garoto Caraca, malucadinho, cara Olha que vai ter mais aqui Eu tô vendo uma linha aqui No chão Não é nada, não Se fosse também é descobrida A forma mais difícil Vamos ficar com a doze na mão, né A gente não pode confiar Peguei pólvora O que que nós temos aqui? Uma televisão pra gente assistir Mais uma programação do Lucas, né Vai botar um terror psicológico na gente Munições Isso é bom E vamos tentar fazer item, né, cara Precisando de munição Tô sentindo isso Bom, só peguei o fluido Mas eu não tenho mais pólvora aqui Tá, vou manter aquela pólvora ali, então Combustível sólido Deixa aí Você vem pra cá Isso é bom Vamos dar um save aqui E depois continuar nosso Nossa incrível jornada Tô escaldado, mano Eu acho que essa parte aqui Tá cheia de De fiozinho com bomba Não dá pra ver quase nada Que essa fase aqui é escura, mano Opa, um fluido aí Fez o que? Munição de mão Isso é bom, pô Não dá mal Fez 26 Qual o problema? Me jurava que era uma bomba Lá na frente Já vi uma ali Mas acho que não dá pra atingir ela Olha lá Não dá Uma essência pra fluido Uai, pra onde nós temos que ir? Pelo visto é cair aqui, né? Cair aqui de cantinho, então, mano Vai, Eta Agora muita atividade Cara, eu vou acabar caindo numa armadilha dele Não vai ter jeito, mano Tem muita bomba por aqui, cara E não tá dando pra enxergar quase nada Tá muito escuro aqui, cara As colorações aqui desse Desse cenário Uma super poção Bateria Bateria Aqui não tem nada Então agora a gente vai descer E eu acho que eu vou Teremos companhia agora Agora aí Ou é só depois que eu botar a bateria na máquina Pelo visto A partir de agora Vai rolar o show Welcome to the show Com direita, sonzinho tudo Tirei pra heavy metal e tudo Opa É como você lidar com 100% de 5% que te faz um homem, né? Minha vez Caraca, não dá pra desviar não, cara Tô mal, hein Ah, Lucas, eu tô em vantagem, mano Parece que eu venci É, não deixou nem nada Agora voltar Ficar com a tensão redobrada aqui, né? Provavelmente vai ter Bombas no caminho Só que sombra estranha, mano Aqui tem que duvidar de tudo, cara Pra confiar em nada, sabe? Esse louco é um verdadeiro fanfarrão, mano Pra mim eu tinha pego Ah, tudo bem Vamos lá, uma poção, então E aqui eu tenho a verdadeira senha Aqui 1408 Eu não sei se essa senha muda Mas eu tenho pra mim que muda sim, cara Vou ler até de novo 1408 A moeda Será que aqui tem algum save? Parece que não Ih, tá muito longe o save Impaciência pra ir até lá, não Parece que eu vou ter que deixar Ué, e aqui, cara O caminho é Ah, é, eu fui por aquele caminho Meu 408 E um enter Até o barulhinho característico ali De respectivo Bom, aqui eu tenho que deixar todos os itens, amigo Adianta que você tem que deixar arma Deixar itens de sobrevivência, entendeu? Que só ele que pode trapacear Que a gente tá dentro dos jogos mortais aqui Dos jogos vorazes E se eu deixar algum item desse A porta não abre pra mim continuar, entendeu? Então vamos lá Vamos derrotar o Lucas mais uma vez Nem ver Pegar a vela, né? Começar pegando a vela Essa parte aqui, meus amigos Tipo assim Um descuido que vocês derem aqui Vocês Pode perder a vida de cara, entendeu? Eu vou explicar aqui Enquanto eu faço Esse puzzle aqui Se eu não acabar morrendo também Que eu já morri Um monte de vezes aqui Já vi muita gente morrer já Passar pra cá Pra que a luz seja acesa Pronto, agora sim Ó Esse pino aqui Você nunca tire desse barril Nunca, jamais Viu? Esse pino aqui Se você retirar ele daqui Vai começar a vazar combustível no chão E depois que a gente fizer A nossa esposa Aqui A gente vai ter que terminar Trazendo uma vela acesa E colocar em cima desse bolo Sabe o que vai acontecer? Tem uma dinamite Embaixo desse bolo A dinamite vai explodir Vai Entrar em contato Com o material corrosivo No chão Do combustível E você simplesmente Vai morrer Isso daqui vai ficar tudo fechado Entendeu? A primeira coisa que a gente vai fazer É tirar isso daqui Entendeu? Eu vou até fazer logo O puzzle logo Mas se você quiser descobrir Como é que Faz tudo bonitinho Eu vou dar uma dica aqui Ó Você tem que pegar Esse item aqui Fica prestando atenção Aí eu peguei uma luneta Mas essa luneta aqui Ela está embaçada Mas como é que eu faço Para enxergar ela? Eu venho até aqui Vim aqui Miro ela para cima Aí a água molha ela Eu passo a enxergar tudo Plenamente com ela E com isso O que eu faço com ela? Eu olho para aquele Quadro ali Coloco ela E o que aparece ali? Eu vou considerar Assim Na primeira imagem Eu vou botar forca Eu chamo de forca Uma pessoa ali Parece enforcada A segunda é um corvo Acima de um túmulo E a terceira é um feto Então vai ficar assim Forca Corvo Feto Esse Puzzle Eu vou botar aqui É aqui que eu tenho que usar isso Corvo Corvo não Forca Forca Corvo E o feto Cadê o feto? Com isso O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar isso daqui Ainda não serve para nada Praticamente Isso daqui serve Para você acender o fogão Cuidado com a chama Isso joga tudo perigoso Tudo é perigoso aqui Olha lá Está vendo? Aí você bota fogo Nisso daqui Botou fogo Vai revelar Um dedo Um dedo de manequim Você vai colocar Esse dedo aqui Na mão do Do boneco ali Do coringa ali É É E por enquanto é só Agora a gente acende a vela Eu não precisava fazer isso não Eu sei o esposlo daqui Já Mas Estou fazendo bonitinho Caso a pessoa Desse aqui de paraquedas Né Quiser fazer tudo certo Aí agora Na próxima porta aqui Vou procurar Para uma bola Que está aqui no chão Um balão aí Pega esse balão Volto aqui E coloco ele aqui Ó É É Coisas de Ita Osses do ofício Ele é todo atrapalhado Essa caneta aí Com bico de pena Agora eu trago Para cá E coloco na mão Do Do ventrilo Entendeu Agora o que eu faço Eu aciono o ventrilo Para ele me dar Uma senha É uma senha Que eu acho que ele vai me dar Entendeu Eu não sei se é agora Parece que nem agora Também não Estranho Está faltando alguma coisa Ainda nele Ah tá Está faltando O controle remoto Dele Mas eu não vou pegar O controle remoto Para ele funcionar Seria isso daqui Só que se você pegar Aquilo ali E colocar lá Tu vai morrer No retorno aqui Entendeu Isso é uma certeza Bom Está faltando um item Para a gente Completar nosso puzzle A senha daqui A senha daqui É loser Eu vou te dizer Como você descobre Essa senha aqui Assistindo o filme De um camarada Que está preso Aqui também Existe uma terceira fita Que você pega Na qual você assiste O filme Entendeu Para quando você For jogar Com o Ita Aqui essa parte Você já sabia A senha O que que ia acontecer Ali O boneco Ia escrever No Ia escrever No meu braço A palavra Luzer Só que eu ia acabar Morrendo Entendeu Eu ia ter que pegar Aquele controle remoto Para fazer funcionar Agora com isso daqui Eu coloco isso daqui Aqui na Aqui nesse turniquete Aqui para não sair Mais água Mais Entendeu E agora sim A gente pode ir lá Acender a vela E colocar ela Em cima do bolo Assim que a gente Acabe se acidentando Seriamente de morte Entendeu Vamos lá Ele não gostou Aí ele joga Mais uma granada Como é que ele trapaceia Aí tu pega a granada E coloca ela Lá para trás Entendeu Pronto Estamos salvos Oh Oh Lucas está bufando De ódio É isso meus amigos Objetivo completo Aí Chegamos Mais uma sala De save Aqui Coletar os itens Que eu preciso Aqui E vou dar um save Agora vou finalizar A gameplay por aqui Falou meus amigos Obrigado por ter assistido O vídeo até agora Deixa aí no feedback Que você achou Aí Do nosso esposo Aí E te aguardo Até o próximo gameplay De Resident Evil 7 Grande abraço Do Gaia E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau